Epa! Pelo jeito a festinha bombou, né? Fartinha! O que você tá fazendo acordado até essa hora agora? Tava de plantão no roster, não lembra? Ah! E aí, a festinha? Me conta. A festa é estranha com gente esquisita. Acho que eu não... Tô legal! Clarice Lind... Factor. Lembra disso? Lembro. Você se divertiu, né garoto? Qual o problema? Agora você vai ficar me regulando se eu me divirto ou não me divirto? Quer saber? Eu me diverti. Me diverti a Vera, a Vera. Isso que dá sair sem a namoradinha, tira a cola. Tudo fica mais divertido. Ó, meu plantão já acabou e eu tô liberada. Totalmente despedida. Não provoca, Fartinha. Por quê? Tá com medo de não existir? Fartinha, eu tô mal. Você é covarde. Eu... Ah... Vou pra casa. Pra casa? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vem cá. Peraí, xixi. Você tá sozinha? Eu também tô sozinha aí, ó. Não tem ninguém olhando, não. Curiosidade matou o gato. Poxa, gatinho. Tem sete milhas. Não quer arriscar uma comida? Não. Ai... Vamos aí, meu irmão, vamos… Calma aí. Vamos. Você não faz tempo mesmo, né, Karen? Vai girar? Tá que interessa. Tá quente aqui, não tá? Tá quente. Peraí, peraí, tá superado. Tá superado, calma aí, Fátima. Você tá bem? Tô ótimo. Tô ótimo. Peraí, peraí, Bruno. Vamos devagar, né, devagar. Você tem razão, sabia? Eu tava curioso pra saber como é que você ia. Eu tava curioso. Vem cá, vim cá. Bruno, peraí, não. Bruno, para, você tá machucando o cara. Dá pra salir um pouquinho mais delicado? Delicado, Patinha. Delicado com você, claro que não, Patinha. Vem cá, vem cá. Patinha, vem cá, Patinha. Porra, porra, porra. Não, Bruno. Não, caraca. Qual foi, garota, porra? Hein? Não vai rolar. Como assim não vai rolar? Você vem aqui pra quem, então? Ei, você não quer mais? Eu quero. Mas tem que ser bonito, né? Tem que ser legal. Inventa outra, Patinha. Inventa outra, vai. Inventa. Bruno, eu não quero que me coma. Talvez seja assim. Silvora. Silvora. Qual quer dizer que você é Iné? Sou. Sou virgem, sim. Conta a roda, Matinha Conta a roda pra mim, vai Ô, Bruno, é verdade, tá? Ai, conta a roda, Matinha Eu acredito que eu falo Eu acredito que eu falo Eu acredito que eu falo É isso? Me escuta Olha Eu... Eu sei que você pode me achar fácil Todo mundo acha Eu não ligo, não Eu gosto mesmo de beijar, de causar É divertido, não tira pedaços Às vezes até inventam coisas sobre mim Que eu... Que eu nem fiz Parece maluquice, né? Mas eu sou virgem, sim Talvez seja A ultime herança dos meus pais tradicionais Mas... É uma coisa que eu acho especial E que eu quero guardar pro momento certo Entende? Entendi, Matinha Bruno Você é a primeira pessoa pra quem eu tô contando isso, sabia? E eu tô te contando Porque eu acho que você É um cara muito especial E eu... Já sonhei várias vezes que seria contigo Eu vou te contando isso aí Eu vou te contando isso aí Obrigado.